Como estão as coisas, Vanessa? Como estão a Evelina e a Edith? Ah, você deve imaginar como estamos, irmã. Por que você fica perguntando? Você não mandou a nossa grana, hein? Mas eu mandei faz 20 dias. Já gastaram? Escuta aqui, Virginia. Você acha que a gente não come, que não precisa de roupa, que não paga a luz nem a água? A gente não tem o número de telefone porque não dá pra pagar um plano. Você tinha que aumentar a nossa mesada. Você manda muito pouco. Sim, Vanessa. Você tem razão. O problema é que você está bem agora e por isso não se importa mais com a gente. Ai, não exagera. Você está muito bem de vida aí nessa casa. Ganha muita grana. Enquanto a gente aqui... A Evelina e a Edith trabalham. E se você também trabalhasse... Isso que não, tá? Porque eu estou estudando. E ainda assim faço umas coisinhas pra conseguir uns trocadinhos. Bom, então fica tranquila. Amanhã te mando um pouco. Acho ótimo. E quando é que você pensa em vir aqui? Ai, eu não sei, Vanessa. Tem muitos problemas aqui agora e eu não consigo sair. Ai, você sempre dá a mesma desculpa. Quer saber, Virginia? Só manda o dinheiro pra gente, tá? Se não quiser aparecer por aqui... Em Veracruz não precisa não, mas é claro... Não esquece aqui da gente. Não abandona as suas irmãs. E não deixa a gente passar fome, maninha. Não se preocupe, Vanessa. Isso nunca vai acontecer. É bom mesmo. E aí, maninha? Ainda tá de casinho com o dono da casa? Por acaso o gato começou a língua? Isso já não existe, Vanessa. Faz tempo que terminamos. Eu já te disse isso várias vezes. Bom, eu acho que vocês poderiam retomar essa relação. Na verdade, isso seria ótimo pra você. Se acabasse se casando com ele, nós todas íamos sair da pobreza. E a gente ia poder ir morar com você na capital. A Evelina, a Edith e eu. Principalmente eu. Se está esperando por isso, esquece, Vanessa. Eu não existo pro Carlos Alberto Junqueira. Ele está compromissado contra a mulher. Você é uma mulher de sorte, Virginia. E nessa casa aí? Nesta casa eu sou apenas uma empregada. Você sabe muito bem. E eu diria que você é muito mais do que isso. Eles têm consideração por você. Você até come na mesma mesa com eles. Você mesma me disse isso. Porque eu sou ababado, mimito. E tenho que cuidar dele, mas é só por isso. Ai, não se faça de boba. Você tem importância assim. Não nega, tá? E sorte. Principalmente sorte. E nem tenta negar, hein? Não. Eu não vou negar isso. Até quando ganhamos os presentes, Mas você foi morar numa casa super chique. Já eu fui mandada pra cá com a Evelina, Que não tem nem onde cair morta. O único azar que você teve Foi o seu padrasto morrer e não te deixar nada. Mas no fim das contas, Ele acabou conseguindo pra você uma casa Onde de uma forma ou de outra, Você continuou tendo o mesmo. Eu diria que até mais. Você não sabe o prazer que eu teria de te dar o meu lugar, Vanessa. Você fala, fala, mas não faz nada. Fica falando isso aí, Mas eu sei que é só da boca pra fora. Maninha. Bom, eu não posso mais falar com você. Fica de olho no dinheiro que eu vou te mandar. Obrigada, maninha. Sabe de uma coisa? Já que você não quer vir pra Vera Cruz, Uma hora eu acabo aparecendo aí, viu? Está bem, Vanessa. Desculpa eu desligar primeiro, Mas eu preciso falar com o Dom Rodrigo. Um abraço e um beijo pra vocês. Um abraço e um beijo pra vocês.